Música Bom, nós estamos no quinto bloco do Questões de Fé. Eu vou agora ler aquilo que diz respeito aos parágrafos muito importantes no dia de hoje que nós estamos falando de Mada Tereza, porque Mada Tereza, ela foi com seu trabalho, trabalho social, ela foi um ponto de encontro, de diálogo, de todas as formas religiosas, políticas e assim por diante. E assim diz o texto da doutrina social da igreja nos parágrafos 534 e seguintes. A doutrina social é um instrumento capaz de diálogo entre as comunidades cristãs e a comunidade civil e a comunidade política. Um instrumento apto para promover e para inspirar atitudes de correta e fecunda colaboração. Segundo as modalidades adequadas às circunstâncias históricas. Então, esse diálogo exatamente conforme as modalidades. O esforço das autoridades civis e políticas, chamadas a servir a vocação pessoal e social do homem, de acordo com a própria competência e com os próprios meios, pode encontrar na doutrina social da igreja um importante apoio e uma rica fonte de inspiração. Não posso deixar de comentar isso. Não somos nós que temos buscar naquele povo de lá, das ideologias deles, a inspiração para o nosso agir. Eles é que devem buscar na doutrina social da igreja de dois mil anos e com o ideal muito superior à ânsia do poder. Eles é que devem buscar em nós, não é o contrário. De vez em quando a gente vê o contrário. O pessoal vai buscar lá na ideologia do partido a forma, não é de ser cristão, né? Mas acham que é, quando é o contrário. Aqueles, aquele partido, aquela ideologia que não é a nossa, se ela quer buscar inspiração na nossa doutrina social, que bom, né? Coisa boa. A doutrina social é um terreno fecundo para o cultivo do diálogo e da colaboração no campo ecumênico, que se realizam em diversos âmbitos, atualmente em vasta escala, na defesa da dignidade da pessoa humana, na promoção da paz, na luta concreta e eficaz contra as misérias do nosso tempo, tais como a fome, a indigência, o analfabetismo, a distribuição não equitativa dos bens e a carência de moradias. Tal multiforme cooperação acresce a consciência da fraternidade em Cristo e facilita o caminho ecumênico. Vejam, por exemplo, o caso da Zilda Arnes, com a Pastoral da Criança. Coisa maravilhosa. Envolveu o Brasil inteiro. É outro luminar também. E falando de outro luminar, nós vamos ouvir agora a Janete Leiga, psicopedagoga, que participa desde 1989 da Juventude Trabalhadora Crista. Vamos conferir. Então, eu sou psicóloga e pedagoga, eu atuo na área de educação. E eu participo aqui do Movimento da Casa, desde 86, quando eu fiz o encontro de jovens. O meu marido, na época, ele era conhecido, ele fez um encontro, aí no próximo eu participei. A Jutraque é um grupo aberto, funciona aqui nessa casa, casa do trabalhador. A Margarida contou essa história com esse foco. Hoje a gente percebe que esse grupo, realmente, ele não foca só o trabalhador. A gente tem a moçada nova, chegando a partir de 17 anos, pode fazer o encontro. Mas tem um grupo que lidera bastante, que atua muito, mas maduro. A sociedade hoje, ela é carente, ela é carente de Deus. E ela é carente dos gestos, daqueles gestos mínimos que só Deus pode oferecer para a gente. A gente se fortalece nessa espiritualidade, na oração diária, semanal, para poder levar um pouquinho. Então, é na qualidade da escuta, na forma de entender as falhas, as limitações, as diferenças, e de ajudar o outro. A missão do grupo é evangelizar. Então, sabemos aquilo, o que é que nós devemos fazer. Mas as limitações são muitas. Hoje, todos trabalham, têm suas famílias, têm o cuidado que a própria família exige, o tempo que o trabalho exige. Então, a gente precisa fazer com qualidade o que é possível. E a gente tem feito. Olha, eu diria que assim, é para se fortalecer. Se fortalecer, cuidando da sua espiritualidade em primeiro lugar. Estabelecer prioridades. E o jovem precisa saber exatamente o que é que tem sentido, que tem valor. E se ele estiver próximo de Deus, estiver praticando o que ele ensina, estiver convivendo com quem acredita, com certeza ele irá se fortalecer. Muito bom. Vamos concluir, então, dentro desse clima mesmo de vidas que se dedicam e que são modelares, porque há tantos outros, nós todos temos, todo cristão de alguma forma tem esta preocupação e na sua vida se traduz em atos, nem que sejam pequenos, mas atos concretos. Na comum tradição do Antigo Testamento, a Igreja Católica sabe poder dialogar com os irmãos hebreus, também mediante a sua doutrina social, porque é a mesma do Antigo Testamento, nossa. Para construir juntos um futuro de justiça e de paz para todos os homens filhos do único Deus. O patrimônio espiritual comum favorece o conhecimento mútuo e a recíproca estima, com base nos quais pode crescer o acordo em vista da superação de toda discriminação e da defesa da dignidade humana. No parágrafo 537 se fala assim, a doutrina social se caracteriza também por um constante apelo ao diálogo entre todos os crentes das religiões do mundo, para que saibam compartilhar a busca de formas mais oportunas de colaboração. As religiões têm um papel importante para a consecução da paz, que depende do empenho comum em vista do desenvolvimento integral do ser humano. No espírito dos encontros de oração realizados em Assis, agora vai ter outro, né? A Igreja continua a convidar os crentes de outras religiões ao diálogo e a favorecer em todo lugar um testemunho eficaz dos valores comuns a toda a família humana. Lembrando que a palavra crente que está aqui no documento significa aqueles que creem em Deus. E de todas as religiões está falando não exatamente dos cristãos, que fazem parte da mesma e única religião que é cristã, mas se fala de outras religiões existentes no mundo. Então, isto é importante nós destacarmos. E, exatamente, terminando desta forma, nós podemos ver um vídeo, não sei se temos tempo, temos tempo, podemos ver o vídeo do Papa Francisco na sua promoção do diálogo e da paz e da justiça no mundo. Confiramos. A maior parte dos habitantes do planeta se declaram creyentes. Isto deveria provocar um diálogo entre as religiões. Não devemos deixar de orar por ele e colaborar com quem pensam distinto. Confio em Buda. Creo em Deus. Creo em Jesus Cristo. Creo em Deus. Alá. Muitos pensam distinto, sienten distinto, buscam a Deus ou encontram a Deus de diversa maneira. Em esta multitud, em este abanico de religiões, há uma só certeza que temos para todos. Todos somos filhos de Deus. Creo em amor. Creo em amor. Creo em amor. Creo em amor. Que o diálogo sincero entre homens e mulheres de diversas religiões conlleve frutos de paz e justiça. Confio em tua oração. Como terminou lá o vídeo, creio no amor, e São João diz na sua carta, Deus é amor e o amor é Deus. E é por isso que crer no amor nos unifica a todos. E este amor, manifestado concretamente na pessoa dos irmãos, de modo especial daqueles que sofrem alguma dor, unifica todos os luminares da história da humanidade. E é por isso que Madre Teresa não é mais, já avançando nesta união dos cristãos, não é cultuada somente na igreja católica, mas ela tem a sua imagem lá na Catedral de Londres e também Catedral Anglicana de Londres, St. Paul, como também na Abadia de Westminster, junto com outros luminares que servem ao ser humano. Mas ela, de modo especial, é cultuada na igreja anglicana como santa, como nós também o fazemos. Este é o grande testemunho da unidade do mundo inteiro em torno de um serviço de caridade fraterna. Voltamos daqui a pouco.